E foi divulgada hoje uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto F5 com os eleitores da cidade de Passos. E você confere os números agora na tela. Foram pesquisados todos os cargos das eleições deste ano e a gente começa trazendo os números para a eleição de deputado federal. Na cidade de Passos, Renato Andrade tem 33,5% das intenções de votos. Emidinho Madeira tem 10,3% das intenções de votos. E o doutor Aquiles tem 5% das intenções de votos para deputado federal na cidade de Passos. O Dair Cunha, 3,8%. Também a mesma votação de Elvio Maia. Lembrando que o Elvio Maia é da cidade de Passos e tem lá na sua própria cidade apenas 3,8% de intenções de votos. E a Vânia Araújo tem 0,9%. Isso para deputado federal. Os números tem ainda 1,6% de opções outros. Branco ou nulo 10,7%. Indecisos, ainda um grande número. 26,2% e 3,2% não responderam à pesquisa. Então, juntando todos esses índices, dá pelo menos quase 40% de votos perdidos. Na eleição para deputado estadual, Cássio Soares, deputado estadual, candidato à reeleição, tem 44% das intenções de voto. Rodrigo Maia tem 5,5%. Belinha, 5%. Isso para deputado estadual. Nós temos ainda Antônio Carlos Arantes aparecendo com 2,4% das intenções de voto. Doutor Luiz Henrique, 2,1%. Juarez, 1,5% das intenções de voto. Isso para deputado estadual na cidade de Passos. Os outros candidatos somados tiveram 0,8%. Indecisos, 24,6%. Enquanto 12% disseram que não votariam em ninguém. Branco e nulo, portanto, votariam branco e nulo. E 1% não respondeu à pesquisa. Partindo agora para senador. Os números para o Senado na cidade de Passos. Alexandre Silveira aparece na liderança na cidade de Passos. Com 13,7% das intenções de votos. Cleitinho, Cleiton Azevedo, 12,2%. Marcelo Oaro, 8%. São os números para o Senado na cidade de Passos. Na pesquisa realizada pelo Instituto F5. Sara Azevedo tem 3,3%. Bruno Miranda, 1,5%. Mesmo número do pastor Altamiro. Também candidatos ao Senado por Minas Gerais. Os demais candidatos não pontuaram. 37,5% do eleitorado de Passos se diz indeciso para o cargo de senador. 19% afirmaram que vão anular ou votar em branco para o Senado. Vamos trazer agora os números para o governo do estado de Minas Gerais na cidade de Passos. A candidatura de Romeu Zema recebeu 41,1% das intenções de votos na cidade de Passos. Alexandre Calil tem 13,5% das intenções de votos. Enquanto Carlos Viana tem 1,6%. Isso para o governo do estado. Os números da cidade de Passos. Marcos Pestana, 0,6%. Lorene Figueiredo, 0,4%. E Vanessa Portugal, 0,2%. São os números dos candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos quase 30%. 28,9%. E mais 10,6% de brancos e nulos na cidade de Passos. E agora os números para a presidência da república na cidade de Passos. O ex-presidente Lula aparece com 43,5% das intenções de votos na cidade de Passos. Na sequência vem o atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, com 31% das intenções. Ciro Gomes aparece na terceira colocação com 3,5% das intenções de votos. Isso para a presidente da república em Passos. A Simone Tebet, 2,1%. Soraya Tronic, 0,7%. E Felipe Dávila, 0,5% da intenção de voto na cidade de Passos para a presidência da república. Os outros cinco candidatos não pontuaram. 10,5% estão indecisos, não sabem quem votar. Enquanto 7,8% vão votar branco ou nulo. São os números da pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto F5 na cidade de Passos. A pesquisa realizada entre os dias 26 e 27 de setembro com 597 entrevistados. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com os protocolos MG 06-692-2022 e BR 05-204-2022. Pesquisa realizada pelo Instituto F5 na cidade de Passos. O que chama a atenção principalmente para o governo do estado. O número de pessoas que demonstraram estar ainda indecisos para o governo do estado. O número de indecisos é maior do que para deputado federal, deputado estadual e senador. Então chama a atenção esse número dessa pesquisa realizada na cidade de Passos divulgada hoje pelo Instituto F5. Atenção do Instituto F5 na cidade de Passos.